Se você está cansado de trabalhar muito e quer mudar a sua vida financeira, entre agora para o nosso grupo. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui em cima. Você clica nesse link, me chama no WhatsApp, eu mesmo vou atender você. Não é alguém da minha equipe, não é um robô, eu mesmo vou te atender e você vai ter o meu contato pessoal. Eu vou tirar todas as suas dúvidas e te mostrar como mudar a sua vida financeira. Vai mudar a sua vida é 10 mil reais por mês, é 20, é 30 mil reais por mês. E eu quero falar para você, você pode se você quiser. Se você acreditar que você pode ganhar 20, 30 mil reais na internet, você pode se você quiser. Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida. Não tenho, sabe por quê? O Jordão Félix lá que está no nosso grupo, que tem a parte lá do meu curso. Se você escutar a história do herói do Jordão, você fala, meu Deus, quando o Jordão no meu Mastermind contou para mim, o Jordão ganhava 745 reais por mês como vigilante. E ele, a marmita, a empresa dava marmita, ele comia metade da marmita no almoço e a outra metade ele levava para casa para a esposa dele e os filhos dele comerem. O Jordão já fez mais de um milhão de reais na internet. Então, você imagina a dificuldade dessa pessoa sem escolaridade, sem nada. Ficou mais de um ano sem fazer vendas, mas hoje é respeitado como empreendedor digital, faz mais de 30, 40 mil reais. Para você ter uma ideia, o Jordão esses dias mandou para a gente a fatura do cartão de crédito dele foi 38 mil reais. Paga no cash, não é pagar mínimo, não. A fatura do cartão foi 38 mil reais. Ele pagou em dinheiro no cash, você entendeu? Porque a gente faz anúncios pagos, usa cartão, não é? E ele usa para as coisas dele. Então, uma pessoa que ganhava 745 reais e comia metade da marmita para levar a outra metade para os filhos deles, pagar uma fatura hoje de 38 mil reais, faturar 30, 40 mil, eu pergunto para você, por que você não pode? Então, é claro que você pode. Para mim, qualquer pessoa pode. Ela só precisa pagar um preço, ela só precisa querer. Só precisa falar, eu vou fazer isso aí funcionar para mim. Dia a dia, dia a dia, pouco a pouco, vídeo a vídeo, post a post, link a link, foto a foto. Você entendeu? Estratégia a estratégia. Você vai para cima, pega o produto, está pronto, põe lá, começa a fazer vendas. Daqui a um ano, você está falando de muitas coisas no marketing digital. Você está faturando alto, você entendeu? Está falando assim, poxa, vou fazer essa estratégia, estou com tráfego pago, estou com anúncios no Facebook, você entendeu? Estou direcionando, terceirizando parte do meu trabalho. Não tenha dúvida. Se Deus trouxe você até o meu trabalho, trouxe você até os meus vídeos, ao meu produto, é porque ele tem plano de prosperidade na sua vida. Tem plano de você ser um vencedor, de você ser um milionário de Deus, de você honrar ele na Terra. Você sabe que eu creio nisso na certeza absoluta. Quando uma pessoa entra no meu WhatsApp, quando uma pessoa entra em contato comigo, deixa um comentário, está no meu grupo, entra no meu curso, eu sei que foi Deus que enviou ela para a minha vida. Eu sei que Deus falou assim, essa pessoa, eu vou mudar a vida dela. Agora eu sei que essa pessoa tem que agarrar a bênção e ir para cima, fazer o que tem que ser feito. Você entendeu? Porque Deus faz a parte dele. Ele mostra, ele fala, o produto é esse, essa pessoa vai te acompanhar, vai te dar suporte. Agora vai para cima, faz o que precisa ser feito. Você entendeu? Vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Então é isso que você tem que fazer. Faz a sua parte, porque Deus já fez a dele na sua vida. Ele quer a sua prosperidade, quer a sua mudança de vida, que você coma o melhor dessa Terra com a sua família, que você é mais que vencedor. Grande abraço. Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Tenha uma noite, um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva. Tchau, Deus abençoe, meus queridos. Valeu, Jorge. Boa lua, landa. Jóia, meu Deus. Um abraço. Obrigado, Jorge. Valeu. Esse curso é maravilhoso. Pense e enriqueça com Deus. Você ganha esse livro aqui, tremendo. Pense e enriqueça com Deus. Esse livro vai de graça quando você se inscreve no curso dele. Fiquei pesquisando na internet uma forma de ganhar dinheiro, começando a vida tudo de novo, não é? Não foi fácil. Hoje é só vitória. Pode vir tempo que for, crise, nada. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à sua esquerda, mas você não será atingido. É a promessa de Deus na tua vida. Curso do maior motivador, o maior coach do Brasil. E eu pensei igual a você. Falei, caramba, eu estou duro. Esse curso não deve ser barato. Eu estava juntando o dinheirinho. Cara, quando eu pesquisei, quando ele me falou o preço, cara, eu falei, incrível, cara. Isso é muito barato, cara. É muito barato. E olha como é que é de Deus. Na época, faltava uns 60 reais para eu completar esse dinheiro para entrar no curso dele. E ele falou para mim assim, olha, João Carlos, faz uma correria. Comprei o dinheiro rapidinho. Olha, é incrível o curso dele. Então, o curso dele é barato demais, cara. Incrível. Você vai ganhar esse livro inteiramente grátis. Meu amigo e minha amiga, quer mudar de vida? É eu que estou falando. É um testemunho da minha vida. Esse homem, esse curso, esse homem está me ajudando muito, cara. Uma vida transformada. Olha, meu amigo e minha amiga, quer mudar de vida? Quer ter uma direção na tua vida? Pense e enriqueça com Deus. Esse livro aqui é uma maravilha. Não empreste para ninguém. Vai inteiramente grátis nesse curso dele. O melhor curso do Brasil. O melhor coach do Brasil. Tá certo? Fique na paz e até a próxima. Você já não acha que já está na hora de você mudar a sua vida financeira? A sua vida financeira vai mudar quando você tomar a decisão de entrar, de obter conhecimento financeiro para se tornar um especialista em ganhar dinheiro. Clique aqui no link da descrição agora e me chame no WhatsApp. Eu estou online agora, aguardando por você. Ou então aqui neste link do card. Clique neste link e me chame agora no WhatsApp. Eu vou mostrar para você como mudar de uma vez a sua vida financeira. que você consiga comprar Legenda Adriana Zanotto